E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo sobre Pokémon GO. Hoje vamos mostrar o top 5 dos Pokémons mais fortes em Pokémon GO. Eu vou começar falando dos 5 mais fortes sem considerar os lendários, tá bom? Se você quer saber como eu cheguei na conclusão dessa lista, eu vou colocar um link para vocês aqui na descrição do vídeo mostrando o máximo de CP que cada Pokémon dos 151 primeiros Pokémons podem chegar, tudo bem? No top 5, em quinto lugar, temos o Exeggator. É um excelente Pokémon para se defender um ginásio, tá bom? Ele tem dual type, ele é do tipo grama e psíquico. E se você tiver sorte, ele pode spawnar. É um Pokémon que não spawna de uma forma tão difícil assim. O Exeggator consegue chegar em 2955 CPs. É muita coisa. Com essa quantidade, ele consegue chegar no nosso top 5. Quarto lugar do nosso top, temos a Lapras. Também é um Pokémon de dual type, do tipo água e gelo. É um dos meus favoritos da primeira geração. Ela, infelizmente, não tem evolução até o momento e nem também uma pré-evolução em nenhuma das gerações. Então você depende completamente que ela dê um respawn na sua área. Se não der o respawn, você pode tirar uma Lapras no seu ovo de 10km. Então, tomara que você tenha essa sorte. Pois a Lapras, se você tiver do nível 25 acima de treinador, você pode chegar ao seu máximo de CP, que é 2980. Mais uma vez, um excelente Pokémon para você deixar defendendo um ginásio. Terceiro Pokémon mais forte de Pokémon GO é o Arcanine. É o Pokémon mais forte do tipo fogo. Sim, meus amigos, não é o Charizard aqui no Pokémon GO, não. Então, assim como na série ele evolui por uma pedra de fogo ali com o Growling, você vai ter que capturar ou 50 Growlings, ou torcer muito para que ele apareça diretamente na sua área. Você vai ter que ser muito sortudo. Eu acho bem difícil. Até hoje eu nunca vi um na minha frente. O Arcanine, se você tiver novamente com seu treinador nível 25 ou superior, você pode fazer com que ele chegue até CPs 2983. É muita coisa o CP máximo dele. Consegue, então, o terceiro lugar, medalha de bronze para o Arcanine. O nosso segundo Pokémon mais forte de Pokémon GO vai para Snorlax, essa medalha de prata. Ele, sem dúvida alguma, é a melhor defesa que se tem para ginásio até o momento. E é um dos Pokémons mais difíceis de aparecer. Eu não tenho notícias de ninguém que conseguiu um respaldo de um Snorlax. Se você conseguiu, deixa até no comentário desse vídeo. Até o momento, o Snorlax só sai nos ovos de 10 quilômetros. Você tem que dar muita sorte para tirar um deles. Então, vai poder evoluí-lo até que o seu CP chegue a 3.111. É muito forte esse garotão, hein? A nossa medalha de ouro, o Pokémon mais forte de Pokémon GO, sem considerar os lendários, é o Dragonite. Ele pode chegar ao seu CP até 3.500. A forma mais fácil de você conseguir esse Pokémon é capturando vários Dratines e vários Dragonairs. Esses Pokémons aparecem em respaldo de água. Então, você pode evoluí-lo até chegar a 3.500. É muita coisa. E se você der muita, mas muita sorte mesmo, ele pode aparecer diretamente na sua área. Torça para que seja em um momento que você esteja com o nível muito alto e que ele já venha com o CP o mais próximo possível desses 3.500. Agora vamos para o top 5. Não vai acabar aqui, não. Considerando os lendários, nós teríamos o Zapdos como o quinto Pokémon mais forte do jogo. Seu máximo CP é de 3.114. Dizem que ele vai ser um dos primeiros eventos de Pokémon GO. Ainda não tem forma de capturar e nem mesmo registros dele dentro do jogo. Então assim, ele é o defensor do time Instinct e aparece aí na quinta colocação para nós. A segunda colocação seria do Moltres, o defensor do time Valor. Ainda também, assim como o Zapdos, tem rumores de que terá eventos sobre ele rapidamente. E ele chega a 3.240 de CPs. O 1.000 aparece na nossa terceira colocação de Pokémon mais forte de Pokémon GO com 3.299. Ainda sem nenhum vestígio, notícia de evento, nem nada. No trailer, pelo menos, a gente viu o Mewtwo. Na segunda colocação, derrubando o protagonista ali do Team Mystic, deixando ele de fora do top 5, Não temos o Articuno, pois o Dragonite entra aqui no meio dos lendários como o segundo Pokémon mais forte do jogo, com 3.500 de CP. Já explicamos sobre ele no top 5 dos Metal Pokémons comum, né? E o Pokémon mais forte do Pokémon GO, todos aguardando aí o seu grande evento com 4.144 de CPs, temos o Mewtwo. Esperamos que esse evento seja épico, como nos mostra no trailer. E que, meus amigos, quem conseguir ter um Mewtwo, parece que vai ter um baita de um atacante. É sem dúvida nenhuma o maior ataque do jogo. Esses da lista que eu disse agora são os Pokémons mais fortes de Pokémon GO. Gostou? Deixa aí nos comentários, deixa like pra mais vídeos como esse sobre Pokémon GO, curiosidades. Se você é novato por aqui, se inscreva no canal. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Aquele abraço e fui! Aquele abraço e fui!